Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e nesse vídeo vou compartilhar com vocês esses trabalhos aqui. Estão todos convidados para acompanhar esse vídeo até o final, ok? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês esses três trabalhos aqui, são três peças. Essas peças são uma encomenda do Gabriel, do Rio de Janeiro. Inclusive quando ele assistir esse vídeo ele vai ficar muito ansioso. Essas peças estão quase todas finalizadas, quase 100% finalizadas e eu vou mostrar para vocês alguns detalhes dessa caixa. Essa aqui é uma caixa para baralho. A medida dessa caixa é 16cm por 12cm e por 6,5cm de altura. A madeira usada nessa caixa é canela, mais clara, canela escura. Esse detalhe aqui ó, esse xadrez aqui é pinho de riga, canela escura e peralba rosa. Aqui eu segui a mesma linha, só usei as mesmas madeiras que eu fiz o xadrez aqui. E aqui eu coloquei esse detalhe aqui para dar este destaque, com a cor mais escura e ficou uma caixa muito bonita. Olha que beleza de caixa. Aqui um tabuleiro de xadrez, esse não é aquele que eu mostrei no vídeo anterior, esse é um outro tabuleiro, tá? Esse aqui as casas dele é de 4cm e é todo feito em IP, esse escuro aqui é IP e marfim, aqui do lado peralba rosa e esse filete aqui também de IP. Essas laterais aqui em IP, tudo travado nos cantos aqui, como dá para ver aí ó. A parte interna, toda impermeabilizada também. Esse feixe aqui ó, para colocar um cadeado, tá? E agora eu vou aproveitar e pesar essa peça para vocês terem uma noção do peso dela. Vou ativar a minha balança aqui. Vamos ver? Deixa eu dar um zoom um pouco aí para ver se dá para enxergar. Olha, 2kg, 625 gramas. Ok? Uma peça bem bonita. Essas duas peças aqui não tem nenhum, não foi passado nenhum produto além de seladora por enquanto, tá? Está só na seladora aqui, está polido já e passado seladora. Por enquanto. Aqui essa caixa, essa caixa é uma caixa para relógio. Aqui ó, deixa eu melhorar aqui. Essa caixa tem um fundo falso. Aqui ó, uma divisória em baixo, em quatro posições. E a medida dessa caixa é a seguinte, ó. 36 por 20. E a altura dela ficou com 12 centímetros, tá? Essa, esse tampo aqui ficou com 2 centímetros de espessura. As laterais dessa caixa, ficou com 1 centímetro e meio de espessura. Essa lateral é toda em canela, tá? Com esse detalhe aqui, para travamento nos cantos. E deixa a caixa bem resistente. E esse trabalho aqui do tampo, pessoal, foi uma escolha do Gabriel também. Ele me mandou uma foto, um trabalho que ele encontrou na internet. Deve ser de algum vídeo, de alguma peça feita com esse trabalho. E ele pediu para fazer com esse desenho. E eu fiz, acho que ficou legal, ficou bacana. Eu gostei bastante, bem diferente. E bastante trabalhoso também, tá? Para você conseguir fazer com que ela fique bem alinhada. Essa caixa, aparentemente, parece que está com algum verniz. Mas não está, é só seladora, tá? Ela foi bem polida. E está com um acabamento com seladora muito bom. E fica com esse brilho. Quando você trabalha bem a seladora, ela fica parecendo que é um verniz. Mas não é, não. É só seladora. Ok? Essa parte aqui, ó. É canela também, toda canela. Foi a pedir dele também, colocar madeira escura na parte interna. E ela vai ficar meio que natural assim, tá? Possivelmente, o acabamento vai ser só cera. Ok? Agora eu vou pesar essa caixa também, para vocês terem uma noção do peso dela. Ativar a balancinha aqui. Ó, essa é 2,749 gramas. Vamos ver se dá para dar um zoom aí, para melhorar um pouco. Ok, acho que dá para visualizar. Bom, eu ia esquecendo de falar, em relação ao tampo aqui, ó. As madeiras que eu usei aqui, é embuia, essa escura, peroba rosa, talaria, essa mais clara. É, quando você passa a seladora, geralmente ela escurece um pouco as madeiras, tá? Por isso que ela ficou um pouquinho mais escura, mas ela era bem clarinha. E esses filetes aqui, são de roxinho, ok? Quero lembrar também a vocês, que em seguida, eu vou postar vídeos de cada peça dessa, separado. E aí, o passo a passo, o passo a passo de como foi construída, as peças. Ok? Quem gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Além de ajudar o canal, também faz com que outras pessoas conheçam o trabalho. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.